Record na Bolsa de Valores de São Paulo e dólar em queda. Os indicadores mostram a recuperação da economia brasileira. Vamos até São Paulo, onde a repórter Sara Kines tem os detalhes. Bom dia, Sara. Bom dia, Mara. Bom dia a todos. O Ibovespa, o maior indicador de desempenho médio das cotações das ações da Bolsa de Valores, bateu um novo recorde ontem e superou 117 mil pontos pela primeira vez. Entre as causas da alta, estão o aumento nas vendas de Natal. Segundo a Associação Brasileira de Logistas de Shopping, é o maior aumento desde 2014 e se deve à conversão do 13º na economia, à liberação do FGTS e à taxa básica de juros, a Selic, definida em 4,5%. O mercado tem uma expectativa positiva em relação à economia do país para o ano que vem e também nas relações comerciais entre Estados Unidos e China. No mercado de câmbio, o dólar comercial encerrou o dia com uma queda de 0,45% e chegou a R$ 4,06. O presidente Jair Bolsonaro comentou sobre esses assuntos na live no Facebook. Veja aí. A economia deslanchou, foi muita coisa destravada, o Brasil está crescendo. Aqui em Brasília bateu o quê? 150% o volume de negócio no comércio. O dólar está quase, fechou quase R$ 4,06. Está R$ 4,06. Quase R$ 4,06. Chegou a bater R$ 4,28, se não me engano. Então a economia está reagindo bem. Oke.